Oi, olá, olá! Gente, outra loja maravilhosa do terceiro andar do Valtier Prêmio, que faz correio e entrega em ônibus. Olha só, Instagram, é só combinar no WhatsApp. Assim, vocês combinam aí a quantidade de peças, não precisa ser muitas peças, tá bom? Não precisa ser muitas, ela já entrega, tá? Ah, umas quatro, cinco, meia dúzia pelo menos? Meia dúzia de peças, tá? Eles entregam em ônibus e fazem correio. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos. Os vestidos estão a partir de... Vestido a partir de 30, pode chegar até quanto? De 30 a 55, gente, eu não vou falar preço de um por um, pra o vídeo não ficar muito grande, mas, gente, vestidos lindinhos, a partir de 30 reais e pode chegar até 55. Aí vocês olham lá no Instagram e vocês veem o modelo, certo? E combina no WhatsApp qual você quer, daí ela vai fazer a soma, né? Vai calcular o frete, né? Vai fazer a soma dos vestidos, vai falar o preço de cada vestido que vocês escolheram, que é a partir de 30, como eu falei, né? E calcular o frete e mandar pra vocês, olha que legal. E os tamanhos? Tamanhos, a gente tem variados, tem pequenos e grandes também. Grandes vai até qual, mais ou menos? Depende do modelo, esse aí, por exemplo, eu tenho até o 48. Ó, esse vai até o 48. Mas o tamanho maior que você tem seria o 48? 48, isso. Tá, esse também, né? Esse aí é o 48. Olha, gente, esse é um 48, olha que vestido lindo. É malha de crepe? Isso. Tá? Tudo crepe, malha de crepe. E esse aqui, qual que é esse tecido? Um jacar, né? Olha, gente, esse aqui estica um pouquinho, né? Tem elastano, esse é um GG, tá? 30 reais, gente. Vestido lindo. Olha. Caramba, olha esse aqui. Tá, agora vamos ver alguns, algumas blusas. Blusas variam o preço de quanto a quanto? As blusas, elas custam a partir de 30 reais. A partir de 30 reais e pode chegar até quanto? Pode chegar até 42, 45. As de manga comprida, assim, é isso? Olha, gente. Crepe, coisa fina. E vai até o GG? Vai até o G. Até o G. Que veste um 44. Veste, veste um 44. Olha os detalhes, gente. Valtier Premium, terceiro andar, só roupa de boutique. Só coisa chique, fina. Olha o IA, que lindo. No Instagram tem todas as roupas. No Instagram tem todas as fotos. Todas as fotos, gente. Olha, gente. Aqui tá a partir de quanto? Shortinho, saia? Olha, 25. As roupas são finas e tem preços ótimos para qualidade, acabamento. Ainda entrega em ônibus, ainda faz correio. Entra em contato no WhatsApp. Olha o Instagram da loja. Eu tô me esforçando para encontrar lojas para vocês que façam correio. E que entregue em ônibus, gente, tá? Porque, assim, eu quero fazer assessoria, mas eu ainda tô enrolada na assessoria. E outra, assessoria, você tem que pagar a assessoria, porque aí é um trabalho à parte, né? Vamos supor, eu e outras blogueiras que fazem assessoria, aí é um trabalho à parte que a gente faz. Então, normalmente, não sei as outras blogueiras, mas normalmente eu, é 10%, mais uma taxinha de 30 reais. 10% do valor da compra, mais uma taxinha de 30 reais. Então, aí, se você compra, assim, com as blogueiras, você tem que pagar assessoria. Agora, se você encomenda direto da loja, né? Aí você não vai pagar, você vai pagar só o preço da roupa e o frete. Então, o que eu tô fazendo? Tô me esforçando para encontrar lojas que façam correio para vocês e que entreguem ônibus. Aí vocês não vão precisar pagar assessoria de ninguém, certo? Embora, para mim, é bom fazer assessoria de vez em quando, que me ajuda, né? Mas eu também não tô conseguindo fazer ultimamente. Assim que eu conseguir, eu vou falar para vocês, tá? Olha só, que coisa mais linda. Essa é Spikes, né? Que chama? Spikes, olha. Então, hoje eu já fiz o vídeo de uma loja de maquiagens aqui no Brás, que faz correio e entrega em ônibus. Agora, já duas lojas eu encontrei no Valtier Premium, aqui no terceiro andar, que também faz correio e entrega em ônibus. Nossa, esse aqui é um moletom bem grosso. Nossa! Esses estão na faixa de quanto? Esses aí estão 40, 45, tá, gente? Agora eu vou mostrar a loja para vocês, que é linda, tá? Olha esse casaco, que lindo. Aquele casaco ali de pelo tá quanto? Ele tá 75. 75, tá? Esse branco e esse preto. Olha, o blazer de lã. 95. 95. Olha só a loja, que linda. Olha a lojinha. Certo, gente? Beijos, até o próximo. T пол. Vou pôr.